O que você achou do Canadá até agora? As partes que você viu? Eu gostei bastante. O que achou da casa? Me senti bem confortável lá. Eu podia passar cada minuto da minha vida com você e eu iria amar. Viu? Isso é bom, porque não gosto de ter nem minha família invadindo a minha privacidade. Nem por curtos períodos de tempo. Porém, ter você aqui tem sido ótimo. Parece natural. Mas daqui a alguns meses você pode mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia. Eu não sei. Se eu decidir me mudar pra cá e eu te irritar ou você não tiver os mesmos sentimentos que achou que tinha, eu preciso saber. Porque eu não quero estar num lugar onde eu não sou bem-vinda. Não, eu te diria na hora. Bom, isso me faz sentir melhor. Faz mesmo. Mas dá medo. Olha, agora o meu relacionamento com o Colt é... Eu não sei. Eu não sei onde tá. Eu não sei pra onde vai. Uhum. É. Eu tô disposta a deixar o Colt pra trás? Eu não quero que ele ache que eu tô abandonando ele depois de todos esses anos. Sabe, o Colt tá casado. Ele e a Vanessa precisam de espaço. Sabe, mas seria legal conhecer ele. Eu acho mesmo. Eu gostaria disso. Acho que ajudaria no nosso relacionamento e no meu relacionamento com o Colt. Se você decidir que quer se mudar pra cá, eu vou pra lá. Eu vou conhecer o Colt e ajudar na mudança. Você vai lá e me ajuda a mudar pra cá? Claro. Olha, eu te amo muito, querida. Amo mesmo. E você está disposta a arriscar? Arrumar tudo que é seu e vir pro Canadá morar comigo? Está disposta a arriscar? Tô. Tá mesmo? Sim. Tá 100% certa de que quer se mudar pra cá e morar comigo? Com certeza. 100% de certeza. Vem cá. Vir pro Canadá e basicamente começar do zero não é pouca coisa. É, com certeza, Tony. É bom que você vale o que eu tô deixando pra trás. É claro que eu vale. Então, e agora? A gente vai pra casa comemorar? Eu quero que o Tony seja meu pra sempre. Eu tô apaixonada pela última vez na minha vida. Mas ainda me preocupo com o Colt. Eu não sei como ele vai reagir quando eu disser que vou morar com o Tony. Eu tô arriscando muito me mudando pro Canadá. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. Eu tô apaixonada pela primeira vez na minha vida. O que é isso?